O Bates continua, né? É, daqui a pouquinho eu só tenho duas camisas amarelinhas do Brasil. Olha que tá bonita a camisa, hein, rapaz. Se a Martins transporta vira para São Gabriel da Caixoeira. Muita segurança, né, Carlos? É verdade. Transporte rápido e seguro e rio secando. Outra coisa, Valdir, muita gente perguntando, e o estoque tem muito das camisas? Eu não sei, Carlos. Porque a qualidade tá saindo muito. É, tem até a ver, né, direitinho, né? Vamos lá para as técnicas dos nossos... Fota de 2014, que sempre você coloca também. Tem que fazer 2014 agora? É, tu não, você tem muito lá de 2014, né, Roberto? A Copa de 2014. Ainda tem? É, hein. Não, 2014 não vem, Carlos. Não, mas... A Manaus, a Manaus de 2014. É, você mandou fazer e tem. Ah, não lembro, não lembro. Vamos agora à perguntinha do Natanael, do bairro... Natanael, lá do Tarumã, é isso? Tarumã. Ele diz o seguinte, o Thiago Neves não é melhor do que o Neymar? Não. Vou botar na mesa aqui. A posição é diferente. Mas se você dissesse, você quer o Thiago Neves ou o Neymar? Eu gosto de ter os dois, só pode ter um. Eu fico com, hoje, com o Neymar. Carlos Martins. É como você falou, é posição diferente. O Neymar, o Thiago Neves trabalha só com a perna esquerda. O Neymar, para mim, é mais completo, porque trabalha com a perna esquerda, com a direita e faz gols. Neymar. Roberto Cuesta. É, eu já, você puxava a matéria e eu já fui apresentado. É, como sempre. Se é melhor. Não. Não. Zezinho Baixo. Ah, o Neymar, sem dúvida nenhuma, pela idade, pelo progresso que ainda vai ter, ainda vai pegar um... Não, eu estou falando hoje. Hoje, o Neymar, sem dúvida nenhuma. É o Neymar. Baiano. Neymar. Neymar. Muito bem. O Felipe, do bairro Nova Esperança, como está a situação do Abel? Ele cai ou não do Fluminense? Eu tenho para mim que se perder mais umas duas ou três. É porque jogador... O único treinador, gente, eu aprendi isso há 200 anos, que treinador vive de resultado. O único que não vive de resultado, que eu conheço, é o Mano Menezes. Falaram tanto do Dunga, mas se você pegar... Volta a Dunga, Valerio? Não, eu não, mas se você pegar o histórico do Dunga na seleção brasileira, comparar com o Mano Menezes, meu amigo... Caiu mais uma posição da seleção brasileira. Olha, viu, Valdir? Espero que o Corinthians não perca, porque senão o Tite vai começar a ficar na corda da banda. Pedro Amâncio, do Centro. Por que o programa no Mundo da Bola não tem um tempo maior e vai até as 10 horas da noite? Não, deixa eu ver. Aí, Roberto, por quê? Até as 10 também não, né, Valdir? Não, mas também. É aí. Não aguentaríamos, viu? Nem tanto mais, mais tempo sim. Até 8h30. Até 8h30, né, Pedro? É, não é bom, até 8h30. Então, nesse um dia a gente consegue até 8h30. Isso. Hernande do Alvorada diz o seguinte, na opinião dele, para o Nacional ter alguma chance, precisa ganhar todos os jogos, não pode perder nem empatar. Certo. Tá bom, isso aí a gente tem discutido, é mais ou menos isso, mas ele dependeria de não só dele, tem outros resultados aí, alguns clubes não poderiam vencer, não é? Porque os outros clubes ainda tem jogos. O Nacional teria que fazer tudo isso, viu, Hernandes? E torcer por alguns resultados. Ele precisa torcer por alguns resultados. Pedro do Santo Antônio. O Nacional tem que tomar, tem que tomar do mesmo veneno que infelizmente o Fast está tomando. Ou seja, já que o Nacional tomou a vaga do Fast, é justo que o Fast não perca os pontos. A impressão quer dizer Cuiabá, não é? É, o Cuiabá. Ah. O Cuiabá. Acho que ele se recuere, não é? A gente está dizendo assim, que o Nacional está provando do próprio veneno. Isso. É. Porque tomou a vaga do Fast, ainda vai dar o que falar. O André do D. Pedro, foi justa a permanência do Nacional no campeonato? Foi justa, Zezinho? É, a questão da interpretação, né? Hoje, a CBS interpreta de um jeito, no setor jurídico. Aqui, a FAF interpretou de que, como ficou com a federação ranqueada, o outro clube ranqueado seria o Nacional e, por esse motivo, justo ou não? Sim. Mas, na sua opinião, se você fosse por dentro da FAF? Eu, sério, ia ficar em cima do muro. Porque o regulamento não era claro. Eu não ficaria em cima do muro. Eu também não. Eu acho onde começa o dever, termina a amizade. O detalhe é o seguinte. A CBF diz que a federação tem direito a uma vaga. Penal. Você escolhe a vaga. Essa vaga do Nacional entre faixa e nacional foi a federação que escolheu. Sim. Eu escolheria por resultado de campo. Está indo o campeão, quem é o vice? Eu colocaria o vice. Eu não vou procurar ranque, quem tem mais. Ranque é coisa do passado. Você vive a atualidade. De 2010, você disse. Seguiria o 2010. Vamos lá. Quem é o campeão? Esse é o campeão. A vaga, tem mais uma vaga, é do segundo. Tem outra vaga, é do terceiro. Tem outra vaga, é do quarto colocado. Eu acho que esse é o critério. Princesa do Solene, foi o terceiro do ano passado. Pois é. O critério, eu acho que tem que ser aquilo que você adquire no campo de jogo. Porque você não vai disputar uma competição de 10 anos lá atrás para você puxar ranque. É questão de opinião. Mas a federação, não entender dela, e é isso que eu penso, ela disse o seguinte. O Nacional tem mais chances do que eu faço para representar o Estado. Para mim foi essa a opinião da Federação Amazonense de Futebol. E não esclareceram ainda esse critério de vai dar confusão de novo no ano que vem. O Francisco do Tarumã disse o seguinte. A possibilidade do Flamengo ser campeão esse ano, se tem um time bom? Eu acho que o Flamengo tem todas as chances. O Corinthians está subindo e descendo. O Flamengo tem se mantido ali. O Vasco foi uma grata surpresa, mesmo com vaga garantida. O Botafogo tem chance. Até o Palmeiras, eu acho, hoje vai começar o segundo turno. São os clubes em condições, no momento que eles têm mantido uma regularidade ali em cima. O Arnoldo Alvorada. Você não acha que os técnicos deveriam ter acompanhamento médico do clube? Não, mas todo clube, o Vasco tem um médico lá, o Flamengo tem. É uma fatalidade, né, Valdir? Eles têm. Não, mas eles têm. Tem, mas eles têm. Agora, depende, o seguinte. O médico que acompanha uma equipe de futebol, ele, às vezes, não é um cardiologista. Não é? Ortopedista, geralmente. A maioria é cardiortopedista. Desparado. São contusões, é braço, é um coche, é cabeça, é osso. E ele encaminha, por exemplo, eu acho que o médico do Vasco, quando viu que a situação era complicada, ele imediatamente, sabendo que não era uma contusão de jogo, olha, agora vai para o especialista, não é? Mas todos os clubes, a lei, viu, Arnoldo? Inclusive, aqui, para campeonato amazonense, primeira, segunda e segunda, o clube tem que ter médico, né? Tem que ter um médico ali, um profissional. Isso consta da lei. Nós temos as perguntinhas, né? Aliás, não, nós vamos para sorteio. Perguntinhas aí. Segunda-feira, nós voltamos? Não temos, quero comunicar aos senhores telespectadores, que nós ainda não temos uma... Nós vamos divulgar isso pela Rádio Difusora Amazonas, se segunda-feira teremos o programa ou não, porque segunda-feira é feriado e a direção da TV Cultura ainda não decidiu. Se decidir pelo programa, a nossa equipe estará aqui na segunda-feira, tá bom? Mas como nós não temos a resposta hoje, a Vânia pode fazer esse contato, acho, aqui com toda a equipe, ou amanhã, ou depois de amanhã, nós divulgaremos na Difusora se segunda-feira que vem tem a mesa redonda ou não. Vamos ao sorteio, Roberto. Puxa a primeira camisa amarelinha, para quem vai. Roberto Cabral, da Silva, Cidade Nova e torcedor do Rio Negro. Olha o galo aí, gente. Nas paradas. Vamos para a segunda camisa. Deu rio nao hoje no programa. Pedro Amâncio, do centro, é torcedor do Nacional, ganha a outra camisa amarelinha. Lembrando que vocês, os felizados, podem passar a partir das nove horas da manhã, entre as nove e as quinze horas, procurar a dona Sandra Ramírez, aqui na produção, para receber a premiação. São Valdir, você me permita. Pode ir, Dom Carlos. Fizeram um questionamento para mim, pelo seguinte. A ida do Zico para o Catar, eu respondi para a pessoa que o ponto, o aspecto financeiro pesou. Eu não iria. Você iria para o Catar? Não. Iraque, né? É o Iraque. Iraque, Iraque. Não. Iraque. Não. Não. Nem no aspecto financeiro, nada? Não. Eu acho que o Zico mereceu a melhor sorte. Eu, por exemplo, se eu fosse presidente da CBF, eu escolheria uma... Já falei isso aqui, eu acho que aqui na divisora. Os Béus, isso. Eu escolheria uma comissão técnica. Zico, Júnior, Falcão e o Casagli, os quatro. O Zico comandando. Eu colocaria uma comissão técnica e faria essa inovação numa seleção brasileira. Mas é questão de opinião. E ele disse que onde ele vai trabalhar são 350 quilômetros de Bagdá. É, ele merece o nome. É um bom jogador, foi um bom jogador, um bom caráter, o Zico, um espetáculo realmente. Mas, Valdino, no placar do mês agora de agosto, fizeram uma reportagem que aqueles jogadores de 82 que foram craques, não deram certo como treinador. O Júnior, o Falcão e assim por diante. Não, mas o Zico deu. Só tirando o Zico. Sim, mas é por isso que eu estou apontando o Zico. Os outros vão entrar como auxiliares. O Zico fez um papel brilhantíssimo. O Japão é hoje o que é no cenário internacional graças ao Zico. Ele levou o Japão para uma Copa do Mundo e vocês viram o que o Japão fez. O Zico fez um trabalho no Japão como o Pelé fez nos Estados Unidos. Exatamente. Exatamente. Só que o Pelé fez mais como jogador, como marketing, né? O Pelé levou o nome dele como marketing. O Zico fez um país inteiro aprender a jogar futebol e o povo gostar de futebol. O trabalho do Zico foi mais importante que o do Pelé. E o Zico jogou mais, né? Mais tempo como jogador lá. Exatamente. Vamos ao destaque final, Edson Santos. Bom, o Gervalho Taigo de Carvalho de Roraima vai apitar o jogo na próxima quinta-feira às 15h30min de futebol feminino entre Iranduba e Tunaluso Brasileira. E o Galo da Praça da Sadal no vôlei na Liga Nacional estreia na próxima quarta-feira. Esse jogo deve começar às 5h da tarde. Boa noite a todos. Boa noite, Zezinho. Basta o destaque final. Aumentando a nossa audiência, o nosso massagista e fisioterapeuta Vanderlei e parabéns a Davi Ruas Neto fazendo aniversário. Nessa hora está lá no telão da cachaçaria do Geraldino pagando todas e daqui quem quiser pode falar que ele está pagando hoje tudo. Não, desde o aniversário. É, do Davi Ruas e o telão da cachaçaria está toda lá. Eu quero aproveitar para mandar um abraço ao doutor Francisco Malheiros, gente também da melhor qualidade. Boa noite, Dom Roberto Cuesta e até amanhã na Difusora. Até amanhã, Valdir. Boa noite para os amigos da Difusora e sábado clássico do nosso Campeonato Brasileiro na Série D. Coita com a Tiara que vai viver um final de semana fantástico, Valdir, com a realização do futebol e do festival de canção. Boa noite. Boa noite, Dom Carlos Martins. Boa noite. E para o torcinho que está me cobrando a camisa, prometi que vou dar uma camisa dessa para você, torcinho. E mais uma vez, obrigado, João Ricardo Pardo. Boa noite. Muito obrigado, minha gente. E até a próxima.